JG Quartagraus, estou aqui com um membro da Igreja Batista do Farol, irmã Maria, Igreja Esta, que também tem sua filial aqui no município de Joaquim Gomes, mas precisamente na rua Boa Vista, no centro da cidade. Maria, boa tarde. Que prazer é esse que nos dá e dá ao povo de Joaquim Gomes de estar trazendo esse benefício para o município de Joaquim Gomes. Faz os serviços que a Transalagoas está oferecendo entre esses dias 5 e 6 de fevereiro para Joaquim Gomes. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Igor. Bom, entre todos os serviços, são muitos. Nós temos clínico geral no Iolita hoje o dia todo. Também temos pediatra também no Iolita. Temos dentistas lá no céu hoje o dia todo e amanhã também. E o clínico geral, Cícero, com um pequeno detalhe, o pediatra amanhã vai passar a funcionar aqui no PSF das Cacimbas por questão de necessidade e carença do nosso município. Bom, também nós temos diversos outros eventos, como por exemplo, hoje vamos ter também a palestra. Já está, na realidade, já está acontecendo a palestra de senhoras, onde abrange vários assuntos. Entre eles, prevenção de DST, modo de higiene pessoal e por aí vai. Assuntos que abrangem específico para mulheres casadas. Também nós temos o Kid Games, que vai estar sendo realizado hoje, a tarde de hoje e amanhã, o dia todo, lá na rua. Doutor Teófilo, não é, Cícero? A rua que você mora. Bom, e hoje e amanhã à noite nós vamos também estar trazendo cultos para falar do amor de Jesus, falar do amor de Deus. Hoje, às sete horas, vai ser na Praça Laurentino, vamos de Barros. E amanhã, às sete horas também, de frente à Igreja Católica, aqui das planas. E entre todos esses projetos, temos vários. Temos oficinas, onde o pessoal vai estar aprendendo a fazer sabão, detergente, essas coisas aí. E temos o evangelismo pessoal, que é o nosso interesse, que se destaca mais. É o nosso interesse maior. De falar do amor de Jesus para as pessoas. Quer dizer, a corte de cabelos, a dentista e, acima de tudo, a palavra de conscientização para aqueles que o visitam, né? Exatamente, com certeza. Nós estamos, através de tudo isso, por trás, nós estamos, sim, falando do amor de Deus. Nós queremos que um dentista, que um médico, que o corte de cabelo é interessante, sim. Mas, diante de tudo isso, o mais importante é a palavra de Deus, aquela que nos sustenta, aquela que nos alimenta. Na verdade, há membros de várias igrejas, Batista Farol, né? Sendo Joaquim Gomes, Maceió e de outras cidades. Deixa eu explicar só aqui um pequeno detalhe. O que está vindo aqui, as pessoas estão vendo a gente com o mesmo colete, do 100% de 2007, 2008. Mas o que está hoje aqui, esse nosso semana presente, é a TRANS. É um projeto de todas as Batistas alagoanas, onde tem pessoas como você mesmo citou, de Maceió, daqui de Joaquim Gomes. Temos pessoas também de Arapiraca, Belém e por aí vai. É de todo o Estado, onde é a convenção que se responsabiliza por esse projeto. Quer dizer, na verdade, além do município de Joaquim Gomes, ainda há possibilidade de outros municípios serem atendidos? Com certeza, Cícero. Olha só, a TRANS Alagoas é um projeto que nasceu já há vários anos. E, novamente, ela começa no meio de maio, em março. Só que, por conta das enchentes do nosso Estado, as últimas enchentes, Quebrangulo, várias cidades que nós tivemos a catástrofe, infelizmente, começou esse mês, um mês antes. Aí, aqui em Joaquim Gomes, próximo mês também vamos ter em outras cidades. E, com certeza, a gente vai estar ouvindo falar dela, da TRANS. Valeu, Maria. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Tenha uma ótima tarde. Tira uma foto ali, onde está acontecendo a palestra. Vai.